Música 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 Kitanago, se yon lide, kem gen 30 an, kem fe 30 an ap bati. Música Eu sou de 20 anos, em 1982 e eu me perguntava como eu vou fazer isso para mostrar como eu vou sair juntos. Eu me refleti, me refleti e deixei o mundo. E eu disse ok, eu vou fazer uma Copa do mundo. Eu vou colocar uma Copa do mundo e e eu vou colocar uma Copa do mundo. E eu vou fazer uma Copa do mundo e eu vou colocar uma Copa do mundo. E eu disse que era o campeão. E eu disse que era o líder da base. E eu escutei o professor e me expliquei o professor. Ele disse que era o líder. Eu disse que estava só que a Copa do mundo. Eu disse que a Copa do mundo que estava pegando em grandes fases. E eu disse que era o que eu fiz agora. Eu disse que era o que eu fui, o que eu falava em. Eu disse que era uma Copa do mundo. Nós falamos que eu fui anônimos. 30 anos depois, eu fiz o líder. Eu fiz o líder o líder do mundo, eu fiz o líder. Eu fiz o líder ter o líder em um vez. E nós mavamos agora a fazer uma nova comunidade. a machete boa lá, por cinco minutos. Na lakoura, na koutoria, se lá que nos preparamos. Nós terminamos de expor a na kindom motel e aprendemos a fazer o leziwa. E nós formamos e organizamos, há quatro meses, nós formamos organizamos o leziwa. E aí nós fazemos o leziwa e a metemos todos os que estão e colocamos, que a maioria que estão aqui, nós colocamos, nós colocamos, nós colocamos, nós colocamos, nós colocamos. Nós ficamos felizes, nós nos relacionamos, como se isso não parecia, mas ele disse, mas ele, mas ele é capaz, ele é capaz de cantar, que atirem, quando o kitanago na rua. Eu vou achar, ele não vai ver na rua, ele vai vir para cantar. Isso não é estranho, não é? Isso não é estranho, não é? Ele é um pilão de bagaio ainda. Você trouxe que, em Haiti, tem dois bagaio ainda lá, ele derrape, ele, ele, ele. Isso é o kitanago. Então, o kitanago é um alimento para nos unir? Para nos mostrar que nós estamos unidos para a causa que todos nós estamos juntos. Então, eu disse a Mestre Ivete, você quer ver o kitanago, isso é seis anos atrás, não é? Seis anos atrás. Você quer ver o kitanago. Qual é o problema que você está fazendo com o kitanago para você? E qual é o sentimento que você está fazendo isso? Que você está se tornando, que você está se tornando com a casa? Para o kitanago, vamos preparar para você conhecer o kitanago. Porque isso é um alimento que você está fazendo com a casa. Você está fazendo com a casa. E isso é um alimento que você está fazendo com a casa. O kitanago é um alimento que você está fazendo com a casa. o mundo que diz, ok, como o bolo, o Green Boa, a nós fazemos a fóra, nós fazemos a fóra que está na go, nós todos após nós estamos nos plotos e boas. Isso é interessante. Est-ce que você identifica quem está aqui, o que está acontecendo? Bom, meu chão, eu só que eu conheço. Você não sabe, não é que eu participei na emissão, é o senhor na política, que diz, se ganhar o jovem seu poder que você tem aqui, o que está acontecendo, para o jovem seu poder, o que estão indo. Isso é o meu que o que tem a manter com você? Eu acabei de perguntar, mas esse bom que tem aqui, é que na emissão, eu disse que, eu disse que, se pode ser fóra, você vai ter feito mais, você vai ter feito a gente. Isso significa, que eu acho que eu fui na vida, é que eu fiz isso, que eu me meti lá tudo, para que eu venha, para quem? Eu não preciso fazer isso mesmo. Eu não preciso fazer o trabalho para dizer, simplesmente, eu vou colocar o corpo lá, que eu vou terminar para vir, e tudo para continuar a viver. Então, não é que você tem um problema que você tem a ver, mas é que você tem um problema pessoal. Ah! Não é que você tem um problema que você tem lá dentro. Isso significa que esse bol de unidade, isso faz medo. Para que você tenha um problema que você tenha um problema, eu vou fazer um problema que você tenha um problema. Eu tenho 27 dias, eu vou colocar para que você tenha um problema. Ah, meu querido, ee, 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 eu vou falar assim. Eu vou falar assim, eu vou falar assim. E, finalmente, você tem um problema, mas você tem um problema. A primeira coisa, Ok, primeira formação, hier soir à 10h, 10h ou anament, você ganha e e e e e e e e moun nan ou anament, você funciona normalmente, todo mundo está lá. Ao contrário, e e e e mêri ou anament lá, e a sociedade civil lá, você prepara uma campanha para fazer uma campanha para fazer uma campanha para fazer uma campanha para fazer 15 minutos para fazer entrar em campanha para a comunidade ou anament. Mas, nhan campanha que você não vai fazer esta parência ou o periência, você vai fazer uma campanha, você não vai fazer uma campanha. Dia 24 horas de semana, à 10h o dia, dia 19H, você vai entrar, você vai levar, você você vai levar assim, você vai levar então. Então, vocês vão conseguir para a comunhote prender vestige e colocar lá e talvez o museu e grande que se boate lá eu digo lá todo mundo que te metemos para fazer o que você é o que você vai colocar para fazer o que você é o realidade porque isso é o que você é o symbol eu digo lá o symbol não faz bem nós teremos como nós passamos na realidade nós estamos juntos para fazer o que você e o likues como a que o que você acha é o que você realmente é o que você é o que você você acha que você vai avançar para que você você acha que você é o que você está fazendo aqui você espera que você não vai ficar assim porque a gente nós vamos nós vamos para ir para ir nós vamos nós vamos A não fazer o Pakita, o Panago, isso é o contrário de negatividade. É o contrário de refus que a gente não fazia. Isso é transformar em positividade. Então, nós estamos formando e formando a forma. Então, nós como equipe, não fazemos um ritual. Então, nós não fazemos um ritual para nos dizer que a gente não fazemos de novo. Nós não fazemos um ritual. Isso é o que fazemos. Isso fazemos. Tem que fazer isso mesmo que fazemos. Como você fazemos um ritual para fazer um ritual para chegarmos e chegarmos para? mas quando que a campanha eleitoral disse que você votou em mil gude, você disse que a manifestação que você saiu esse país, você faz de lázima, vamos lá, 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 vamos lá. Você conhece o que foi que você fez na igua, que foi na época que foi o governo Michel Mateli, Est-ce que você ganha um financiamento para realizar o projeto? Para a história, para a verdade. A equipe não vai dar 5 anos, mas não tem autoridade. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de um estrangeiro. Eu mesmo, pessoalmente, não tenho a relação com a tele e jovenel. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. E isso foi feito com a tele e jovenel. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa, não tem que serão de uma empresa. 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 Como você pode ser? A empresa que você pode ser. A empresa que você pode ser. A empresa que você pode ser lançado desde o mês de março. A empresa que você pode ser lançado. A empresa que você pode ser lançado. A empresa que você pode ser lançado desde o mês de março. Não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa. Não tem que serão de uma empresa. De boa serão de uma empresa, não tem até o month. Isso é Para isso, nós inventamos um aplicativo para o telefone, que já saiu, mas tem um problema, porque nós estamos vendendo a 100 reais, e 2 mil ou 3 mil e-mão para o telefone, nós não temos um problema para o telefone. Isso significa... Isso significa que... Isso significa que... Não! Nós temos 168 mil fotos, 56 mil vídeos, e a gente não tem um dinheiro para o telefone. Isso significa que não tem um dinheiro para o telefone. Nós temos um vídeo que está na água, em cada section da PIA, nós temos um vídeo que está na biblioteca, em todos os territórios, que está na água mais grande ainda, que está construindo a um lado físico. O terceiro mensagem que está na água. O terceiro mensagem que está na água, é que o símbolo é que está na água, que está na água, que está na água, que está na água, em mais... e mais... e das mais... e das mais... Mas não sabe... Como nós todos juntos capazes de citar sobre a experiência que nós vamos fazer para resolver o problema do país? Ganhar o grande acordo que ganha do país é que todos nós vamos reconhecer que não vamos fazer nada mais. Isso significa que nós temos 65% de soluções. E há três coisas que podem fazer que nós não vamos fazer um conflito. Nós não vamos fazer um conflito. Nós vamos действiartist otra vez. Nós vamos fazer um conflito religião. Nós vamos fazer um conflito juntos. 30% de trabalho e 35% de trabalho que falamkek. Nós vamos dar um conflito juntos. Como nós nos entonces. Isso nos faz o país. Bição.